A hora já chegou, histórias vão rolar, louvor e coração você vai gostar, glória no seu lar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar, Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Que Deus está neste lugar Bom dia, crianças, a paz do Senhor Para todos vocês, meninos e meninas Está começando o Círculo de Oração Infantil no seu lar Estamos felizes Porque estamos com a Tia Fernanda e a Tia Bruna Neste dia muito especial E eu já quero pedir a você para divulgar o nosso link Mande para os seus amigos e a ADP Live e Rede Brasil O oficial, porque hoje o dia promete, viu? Este é o dia que fez o Senhor Por isso você precisa estar alegre Eu quero te convidar para orarmos ao Senhor Vamos, fecha os teus olhos e ora comigo Já pega a tua Bíblia, a tua harpa Porque depois da oração iremos louvar ao Senhor Mas antes, vamos falar com Deus? Pai, no nome de Jesus Estamos aqui na tua presença neste dia Queremos te agradecer por este momento tão especial Momento de adorarmos a ti com os nossos queridos Amiguinhos e amiguinhas que estão nos assistindo Também queremos te apresentar aos adultos Que não perdem o programa Estão sempre aqui, Senhor, ligadinhos Orando, cantando, aprendendo a tua palavra Fica conosco e recebe a nossa gratidão Em nome de Jesus Amém! E então, você gosta de louvar ao Senhor? Então pega a tua harpa Vamos abrir no número 77 É o hino da harpa que você gosta de cantar lá no círculo de oração infantil Que fala sobre guardar o contato Isso mesmo! Você gosta de guardar o contato com o seu Salvador? Então, se você gosta, reúna-se com sua família Neste dia especial E vamos agora louvar ao Senhor juntamente conosco Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegres com algum lutador? Guarda o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela seda alegre tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Neste mundo vivem muitos a penar Cujos corações transbordam de pesar Dá-lhes a mensagem de amor sem par Com Deus o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela seda alegre tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Queres tu com Deus a comunhão e obter Sua glória em ti sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em ti sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em te ver Guarda o contato com o supremo ser Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela seda alegre tu caminharás Indo em contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela seda alegre tu caminharás Indo em contato com teu Salvador É, se você estiver em contato com o Salvador Com o teu Salvador Tudo vai bem para a sua vida Então, você já pegou sua Bíblia? Então vamos continuar o nosso culto a Deus Porque a tia Fernanda Ela vai fazer a leitura da palavra de Deus Nós vamos abrir a nossa Bíblia A paz do Senhor, crianças Vamos abrir a nossa Bíblia A nossa Bíblia e a sua também Aí em casa, tá certo? Vamos abrir no livro de Atos Tia Macileide No capítulo 16 E o versículo 25 Olha o que a palavra de Deus nos ensina Perto da meia-noite Olha Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus E os outros presos os escutavam Olha só Atos capítulo 16, versículo 25 Olha, Deus, Ele é um Deus de milagre Perto da meia-noite Ele enviou um milagre Olha só, que coisa linda Você crê no milagre de Deus? Então vamos orar, Tia Macileide Vamos orar, Tia Vamos fechar os olhinhos, crianças E falar com o nosso Deus Senhor Jesus Obrigado pela Tua palavra, Senhor Por nos ajudar, Senhor Por nos fortalecer Por mostrar que Tu és um Deus de milagre, Senhor Oh, Jesus, obrigada, Senhor Obrigada porque o Senhor morreu na cruz Para nos salvar Fica conosco, Senhor Nos ajudando, nos fortalecendo Porque cremos que Tu és um Deus grande E Tu és um Deus de milagres Amém Amém Glória a Deus Deus perto da meia-noite Olha Surpresa, hoje temos, né? Surpresa Porque Deus é um Deus de milagres Isso Por isso que é um Deus de surpresas também Não é verdade? Então, o que você acha que aconteceu Perto da meia-noite? Se aconteceu Foi um milagre E me lembrou daquele Daquele hino que diz Deus é Deus de milagres Deus de promessas Verdade Vamos cantar esse hino? Vamos cantar Eu lembrei Que é uma música linda Que fala sobre os milagres de Jesus Então, canta com a gente Glória a Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Não existe milagres Não existe desertos Para que Deus não possa realizar Um milagre Isso mesmo, né? E muitas vezes, sabe, crianças? O milagre vem através de um deserto Que a gente passa Não é verdade? Então, se o papai e a mamãe Estão passando por momentos difíceis Precisando de um milagre Eu quero te dizer que nosso Deus É Deus de milagres Deus de promessas Ele abre caminhos no deserto Ah, isso é o nosso Deus E eu quero convidar a você Já agora no iniciozinho Para assistirmos fotos De crianças que nos enviaram São tantas fotos Que nós queremos partilhar Compartilhar E deixar você assim Informado das fotos Que você mesmo enviou pra gente E te convidando Para assistirmos juntos E nos vemos E aí, crianças? Vocês viram cada foto linda? E tem até de tias também Que nos enviaram Eu quero agradecer A sua participação Continua nos enviando Quero só lembrar você O número do WhatsApp 992023424 Quero que você saiba Que você é muito importante Para nós Importante para Deus E cada vez que você Manda uma foto pra gente Nós ficamos aqui Tão regozijados Agradecendo a Deus Por sua vida Então não deixa de nos enviar Então não deixa de nos enviar Tá certo? Fala aí para os teus amigos Fala para os teus coleguinhas Que eles também podem participar Enviando suas fotos Um beijo para o desafio anual Que nós colocamos Que nós colocamos desde o iniciozinho do ano Estamos chegando no final Mas o desafio foi esse, viu? Você ler a Bíblia durante o ano de 2022 Mas será que você conseguiu ler junto conosco a Bíblia durante o ano de 2022? Eu acho que sim Porque você é muito inteligente Crianças que leem a Bíblia São crianças inteligentes Crianças sábias Que sabem a palavra de Deus E essa semana Temos sim versículos e livros Para viajarmos pelas páginas da palavra do Senhor E vamos conferir Na segunda-feira Você vai ler sobre a mulher adúltera Em João 8, do 1 ao 11 Na terça-feira Jesus cura um homem cego de nascença João capítulo 9, do 1 ao 38 E também o pastor e seu rebanho Em João 10, do 1 ao 10 Na quarta-feira A morte e a ressurreição de Lázaro Em João 11, do 1 ao 45 Você sabia que Lázaro era muito amigo de Jesus? E o que será que aconteceu com ele, hein? Ele morreu, mas quantos dias ele ressuscitou? Será que foi na hora? Então você vai descobrir lendo lá na quarta-feira Na quinta-feira A parábola dos dois filhos Mateus 21, do 28 ao 32 E a parábola do banquete de casamento E em Mateus 22, do 1 ao 14 Na sexta-feira A parábola das dez moças e dos dez talentos Em Mateus 25, do 1 ao 30 E no sábado O plano contra Jesus Em Mateus 26, do 1 ao 5 E Jesus em Betânia O que aconteceu com Jesus lá em Betânia? Mateus 26, do 6 ao 13 Muito bom ler a Bíblia, crianças Você fica sabendo de tudo o que aconteceu Para contar para os seus amigos E o mais importante É que você fica crescendo na graça E no conhecimento do Senhor Jesus Mas eu quero te fazer mais um desafio Você gravar um vídeo E mandar para a gente Para podermos divulgar Que você está sim Lendo a Palavra de Deus E está entendendo direitinho Faça isso 99202-3424 Você não pode esquecer Envia para a gente Porque enquanto isso Que você está pensando aí Em fazer, em mandar, gravar Você vai aprender o versículo Que a tia Bruna trouxe para a gente Neste dia E é um versículo super interessante Falando de milagres também E eu quero que você aprenda junto conosco Vamos, tia Bruna Amém Pai do Senhor, crianças Hoje eu trouxe Um lindo versículo Eu acredito que todas as crianças Irão aprender facilmente Então eu te convido A abrir as suas Bíblias No Salmos 77 E o 14 que diz assim Salmos 77 E o 14 que diz assim Tu és o Deus Que faz milagres Tu tens mostrado o teu poder Entre as nações Tu és o Deus Que faz milagres Tu tens mostrado o teu poder Entre as nações Salmos 77 E o 14 E hoje eu trouxe esse lindo visual Bora repetir novamente, crianças Salmos 77 E o 14 que diz assim Tu tens Tu tens Tu és um Deus Que faz milagres Tu tens mostrado o teu poder Entre as nações Tu és um Deus Que faz milagres Tu tens mostrado o teu poder Entre as nações Que versículo lindo E eu quero dizer pra você Crianças Nesta manhã Que o nosso Deus Ele faz milagres A Bíblia nos diz Que Jesus operou Vários milagres E um deste milagre Que Jesus operou Ele transformou a água Em vinho Isto é milagre E você? Crê que Jesus pode fazer milagres Nesta manhã? Também Deus tem mostrado O seu amor E o seu poder Entre as nações Tia Bruna E que poder é esse Que ele tem demonstrado? Ele enviou o seu filho Jesus Para morrer na cruz E ele alcançou Com seu amor tão grande Então Agapi Invadiu a todas as nações E ele tem cuidado Das nações E também O cuidado de Deus Ele é tão poderoso Com todas as nações Que o amor dele é tão grande Que ele pega E envia missionários A outros países Para a África Para a Argentina Você aí que está assistindo Em Portugal Este aí é o amor Que Deus tem mostrado Para com você Amém Tia Bruna Que versículo maravilhoso Será que vocês conseguiram Memorizar esse versículo Tia Fernanda? Eu acho que sim Tia Marceleide É um versículo lindo E fala sobre milagres Olha E tem tudo a ver Tia Marceleide Com a história de hoje Que coisa interessante Já estou curiosa A história de hoje É muito linda Será que daria Para falar um pouquinho Sobre a história de hoje? A história de hoje Ela fala sobre milagres E grandes coisas Fez o Senhor Por nós também Olha Confiamos nesse Deus Que faz milagres Ele fez Ele operou milagres Aqui na palavra dele E ele também faz hoje Irmã Marceleide E a gente vai aprender Mais um pouquinho Da palavra de Deus E sobre o milagre Que Deus pode fazer Nas nossas vidas E é hoje Vamos fazer uma regressiva? 3, 2, 1 E já! Cheguei, crianças Como foi rápido Olha Vamos embarcar Em mais uma história bíblica Essa história de hoje Ela é muito interessante Pois é E fala sobre viagem Você gosta de viajar? Ah, eu gosto muito É muito bom, não é isso? Mas essa viagem É uma viagem diferente É uma viagem missionária Olha só Que coisa linda, crianças Você tem o desejo de viajar E levar a palavra de Deus Para outras nações? Olha, então fica orando Porque Deus conta com você Olha só A Bíblia fala Sobre um missionário Vocês querem saber o nome dele? O nome dele é o apóstolo Paulo Pois é Paulo foi um homem Que no início Ele não estava Obedecendo muito De fato A palavra de Deus Mas depois que ele teve O encontro com Deus Ele teve uma vida Transformada E ele passou a levar A mensagem do Evangelho De Jesus Para as pessoas Deus Ele utilizou Paulo Para ser um grande missionário E essa viagem Que Paulo fez Criança Olha Não foi muito fácil Não Não foi aquela viagem De passeio De diversão Não Foi uma viagem De levar a mensagem De Deus De levar salvação Para as pessoas E em alguns momentos Paulo passou por Algumas dificuldades Mas ele não desistiu Você é uma criança Que desiste Em meio às dificuldades? Você é um adulto Que diante de uma dificuldade Você já entrega A obra do Senhor E já não quer mais trabalhar E já não quer mais fazer Olha Paulo nos ensina A não desistir Olha só Seja firme Constante Não desista Porque Deus Ele conta com um soldado forte Que como você Tá certo? Então vamos embarcar Nessa viagem Olha só O apóstolo Paulo A Bíblia nos conta Que ele fez Três viagens missionárias Pois é E na primeira viagem missionária De Paulo Tiveram muitos acontecimentos Que a Fernanda Trouxe um Para mostrar para você Olha só Paulo Encontrou com este homem Aqui ó Ele era Um coxo Ele tinha uma dificuldade Nas suas pernas Ele não andava A Bíblia fala Que ele era um aleijado Olha só Porque ele não andava Pois é Crianças Ele nunca tinha andado Na vida dele Mas o apóstolo Paulo Que tinha o Espírito Santo Ali com ele Que tinha o poder de Deus Sobre a vida dele Ah Crianças Diante daquela dificuldade O apóstolo Paulo Ele orou Ele pediu a Deus Que aquele homem Fosse curado Olha só Na sua primeira viagem missionária E sabe onde aconteceu isso? Numa cidade chamada Listra Pois é E lá Naquela cidade Ele encontrou com este homem Que não podia andar E Paulo orou E sabe o que aconteceu? Paulo disse Anda no nome de Jesus E sabe o que aconteceu? Ele não andou não Crianças Ele saiu pulando De tão Tão alegre Que ele ficou Ele saiu pulando De alegria Andando Correndo Porque existia o poder de Deus Na vida de Paulo Paulo estava guiado Pelo poder de Deus Dificuldades Existiram Muita luta Batalha Com certeza Mas Deus Ele prova O seu amor E ele derrama Da sua graça Você quer ser Cheio da graça de Deus Do poder de Deus Então seja constante Firme no Senhor Não desiste Continua falando Do amor de Deus Para as pessoas Porque é com você Que ele tem negócio É com você Que ele está ali Pedindo ali A sua ajuda Contando com você Então não desiste De fazer a obra do Senhor Tá certo? Fala de Jesus Para o teu amiguinho Da escola Fala de Jesus Para o teu papai Para a tua mamãe Para o teu vovô Para a tua vovó Para a tua titia Pois é Para o amiguinho Da sua rua Do seu prédio Da sua casa Que mora ali Pertinho de você Pois é Pois é Deus ele conta Com você Para levar A mensagem de salvação E aquele homem Teve a sua vida Transformada Olha só Crianças Que coisa linda E Paulo Não para aí não Ele foi Ele continuou Levando a mensagem De Jesus Pregando que Jesus Era a salvação Que Jesus veio libertar Que Jesus veio salvar Ele veio pregar O evangelho De Jesus As pessoas Não queriam acreditar Mas ele não desistiu Ele seguiu Dizendo Olha Jesus era o Messias Prometido Jesus ele veio Morrer na cruz Para nos salvar Essa é a nova mensagem É o evangelho De salvação E Paulo Persistiu Em levar Essa palavra E ele não fica Na primeira viagem Não Ele prossegue Vai na segunda Na terceira viagem Pois é Vamos dar um pulinho Vamos chegar logo Nessa terceira viagem Para a gente ver O que aconteceu Olha o que aconteceu Na terceira viagem De Paulo Paulo estava pregando Crianças Olha A palavra de Deus O evangelho de Jesus E tinha um rapazinho Aqui ó Sentado na janela Olha o perigo De sentar Em janela E em lugares altos Cuidado hein E ele ficou sentadinho Nessa janela O nome dele Era Éutico Pois é E a cidade que Paulo Estava Era Troade Olha só O quanto Paulo viajou Para levar a mensagem De Jesus E neste lugar Onde Paulo Estava pregando A mensagem de Deus Pregando Jesus Dizendo que Jesus Veio para salvar E era pela fé Em Jesus Que nós Estava herdando o céu Olha só Era difícil hein Para as pessoas Acreditarem Mas aí Paulo pregando Já era tarde da noite E Éutico Dormiu Crianças Éutico Caiu da janela E ele morreu Mas o que foi Que eu disse Para vocês O poder de Deus Ele é grande E ele é muito Mas muito grande Muito grande mesmo Ele pode fazer Coisas impossíveis Na sua vida O que é que você Está precisando hoje? Pede ao teu Deus Pede a Jesus Que ele pode fazer E Paulo abraçou Éutico Orou E Éutico Reviveu Éutico Voltou a viver Ele estava morto Ele caiu De uma altura Muito grande Daquela janela Mas o poder de Deus Que estava sobre a vida De Paulo Foi lá E fez Éutico Voltar à vida Olha que Deus lindo Mas será que Nessas viagens de Paulo Só teve Situações de milagres De bênção Não Olha Assim é na nossa vida Também Tem situações Na nossa vida Que a gente passa Por dificuldades Olha só Pois é E é neste momento Que eu quero a sua atenção Olha Se você estiver passando Por alguma situação difícil A palavra de Deus Ela nos anima hoje Olha Por mais difícil Que você esteja passando A situação Você tem um Deus Que pode todas as coisas Você tem um Deus Que já te deu um céu Um céu E ele te espera E ele pode fazer Coisas impossíveis Aos olhos humanos Para te abençoar Tá certo? Então crianças Na segunda viagem Missionária de Paulo A gente falou da primeira Falou do coço A gente falou Da terceira viagem Missionária Que foi aqui O milagre de Éutico E a gente agora Vai falar Desculpa Da terceira Agora a gente vai falar Da segunda viagem Olha só Vamos falar da segunda viagem Olha Nessa segunda viagem Paulo e Silas Estava pregando A palavra de Deus E uma mulher Cheia de espírito mal Que estava no coração Daquela mulher Espíritos que não agradavam A Deus Fazia com que aquela mulher Adivinhasse coisas Deus não se agrada De adivinhos Não Deus não se agrada Porque quem tem poder Para prever Para dizer o futuro É o nosso Deus Pois é Mas aquela mulher O coração dela Estava cheio de coisa ruim E tinham homens Que ganhavam dinheiro Com aquela mulher Porque ela adivinhava Ela dizia o futuro Das pessoas Mas isso não agrada a Deus Olha E naquele dia ali Paulo pregando o evangelho Aquela mulher Ficava o tempo todo Atrás de Paulo e Silas Paulo e Silas Eles servem A Deus Altíssimo Ela estava falando a verdade Mas aquilo estava Enchindo a cabeça de Paulo Deixando Paulo perturbado Porque Paulo sabia O que habitava No coração daquela mulher E ela passou vários dias Atrás de Paulo e Silas E dizendo Paulo e Silas Eles estão aqui Eles são missionários Eles estão pegando A palavra do Deus Altíssimo Ele serve Ela começou a falar E aquilo encheu A cabeça de Paulo E Paulo naquele momento Olhou para aquela mulher E repreendeu Expulsou Aquele espírito mal Que habitava o coração Daquela mulher E naquele momento Ela foi liberta Pelo poder de Deus Que estava sobre a vida De Paulo Mas os homens Que ganhavam dinheiro Para ela adivinhar O futuro das pessoas Ficaram com raiva De Paulo e Silas E prenderam ele E levaram ele Sabe para onde crianças? Para uma praça pública Onde tinha autoridades romanas E disseram assim Olha Esses judeus Estão aqui Distorcendo as leis romanas Falando coisas Que estão deixando a gente perturbado Eles precisam ser presos E sabe o que aconteceu Com Paulo e Silas? Eles mandaram prender Mas antes de prender Paulo e Silas Eles bateram Em Paulo e Silas Com vara Machucaram muito eles Eles foram Eles apanharam publicamente E foram presos Em uma prisão Olha só crianças E para que essa prisão Ficasse muito segura As autoridades romanas Pediu que um carcereiro Cuidasse daquele lugar ali Daquela prisão Para que eles não saíssem Se aquele carcereiro Deixasse Paulo e Silas Saí dali Ele poderia ser morto Pois é crianças Mas Paulo e Silas Eles não desistiram Eles continuaram ali Presos Mas eles oravam E cantavam a Deus Pois é Eles estavam orando E cantando E a palavra de Deus Disse Que perto da meia noite Algo Muito interessante Aconteceu E grandioso Crianças Olha o relógio Olha o relógio Crianças Próximo da meia noite Como a Bíblia falou Algo interessante Vai acontecer Não sai daí Porque você vai ver O que aconteceu Próximo a meia noite Uau Crianças Que lição maravilhosa As viagens de Paulo Mas aconteceu um milagre aí O que será que aconteceu A meia noite Meia noite O que será que vai acontecer Será Então Fica ligadinho aí Porque agora nós vamos Para o ofertório Mas já com aquele gostinho De saber o resultado Desta lição No segundo bloco Vem aí Mas antes nós vamos Ofertar ao Senhor E eu quero te convidar Para chamar o papai A mamãe Para acessar a página www.iadpeplay.org.br E através dessa página Que você já conhece Olha e tantas vezes Que nós já falamos aqui Mas só para te lembrar Viu Que aqui nessa página Você encontra os bancos A forma que você pode Ofertar Como também o QR Code E o Pix Que você pode fazer isso aí Tranquilo na sua casa Mas antes Nós vamos orar O Senhor pedindo Uma benção especial Para a sua vida E eu quero que você Feche os seus olhos E ora comigo O Senhor Jesus Ajuda os teus filhos Que vão agora Ofertar a ti Porque é aquele Que oferta com alegria Como o sol brilhará E nós te pedimos Uma benção especial Para estas pessoas E também Abençoa aqueles Que estão desempregados Mas precisam Senhor Deste momento Também no seu coração De estar ofertando A ti Eu quero que tu faças assim Senhor E aceite a nossa gratidão Em nome de Jesus Amém Nós vamos para um breve intervalo Mas estaremos rapidinho de volta Para dar continuidade Ao nosso programa E eu quero cantar com você Uma música Que nunca mais a gente cantou Aquela música da ofertinha Bem Que a gente Faz tanto tempo Que a gente não canta Mas eu sei que você vai lembrar Que está em casa Então canta agora comigo Eu, a tia Fernanda A tia Bruna Vamos cantar E você acompanha em casa Toda a minha vida Pertence ao Senhor De mim Ele sabe cuidar E por isso Eu preciso Contribuir Para a sua obra avançar Com alegria No meu coração Deus vai sempre Se agradar E mesmo Quando for pouquinho Ele vai Abençoar Azen A hora já chegou Histórias vão rolar Louvor e coração Você vai gostar Olhe o seu lar A hora já chegou Histórias vão rolar Louvor e coração Você vai gostar Olhe o seu lar Fé mais fé Quem não tem Peça ao Salvador Pois sem fé E sem amor Não pode agradar ao Senhor Fé mais fé Amor Mais amor Quem não tem Peça ao Salvador Pois sem fé Pois sem fé E sem amor Não pode agradar ao Senhor Pois sem fé E sem amor Não pode agradar ao Senhor Crianças Estamos de volta Foi rapidinho, né? Voltamos rápido Porque estamos aqui Adorando ao Senhor E para você Que agora ligou a TV Ou acessou o link Manda para os seus amigos Estamos aqui pela Rede Brasil Oficial e é a DPE Live Estamos com a tia Fernanda E a tia Bruna A tia Fernanda já deu a primeira parte Da lição bíblica Que nos deixou curiosos Para saber o que vai acontecer Perto da meia noite Eu estou aqui querendo saber O que aconteceu O que será? Tia Marcilene Alguma coisa maravilhosa Deve ter acontecido E eu estou aqui querendo saber Você também está? Então, enquanto você espera aí Fica pensando Nós vamos para uma pergunta De uma criança Que foi feita uma pergunta curiosa Viu, crianças? Igual a gente está curioso Para saber o que aconteceu Perto da meia noite E essa pergunta aí Presta atenção Nesta pergunta Para saber se você vai saber Em casa responder Tia Educai na televisão Eu queria saber O que existe no céu Feita pela mão do homem E aí, crianças O que será que existe no céu Feito pela mão do homem No céu? Ah, gente No céu só tem tudo O que é feito no céu Foi feito pela mão de Deus Mas é difícil Difícil ver essa pergunta Difícil essa pergunta Só das crianças Mas também de muitos adultos Então, João Capítulo 20 E o versículo 25 Que diz assim E curioso Então, o que existe no céu Pelas mãos dos homens É a marca dos cravos Nas mãos de Jesus Que foram feitas Por todos nós Amém? E aí? É verdade Que a Marceleza Não tinha pensado nisso Mas é verdade A única coisa Que tem no céu Feita pela mão do homem São as cicatrizes Nas mãos de Jesus E eu quero ver Essas cicatrizes também Eu também Quando chegar lá no céu Eu amejo ver naquele dia Será um privilégio E uma honra Viu, Débora? Você que fez essa pergunta É uma pergunta super curiosa Pergunta que talvez Nunca ninguém tenha pensado Mas você pensou E você está de parabéns Então, todas as vezes Que lhe perguntarem O que é que tem no céu O que é que tem no céu Feito pela mão do homem A única coisa Que a gente pode falar É que são as cicatrizes Nas mãos de Jesus Porque aquelas cicatrizes São as marcas dos nossos pecados As marcas dos cravos Quando Jesus foi pregado na cruz Quando foi o sacrifício de Jesus Então ficaram sim As marcas dos cravos Nas mãos de Jesus E agora eu quero chamar a tua atenção Para assistirmos crianças Cantando Foram lindas as crianças Cantando para o Senhor E nos enviaram os vídeos Então vamos juntos assistir Um, dois, três Jesus é nosso rei Rei, dois, um Rei de salva a qualquer um Oh, oh, o velhinho Salve o seu Beijo a loucura 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 Gente, até eu cantando Estava ali cantando com as crianças Foi na área 64 Quando eu fui para o encontro de crianças lá E a gente estava louvando ao Senhor ali Muito bom cantar ao Senhor Não é? Tia Elayne também lá na rua, né? Ela estava lá pregando a palavra Evangelizando o evangelismo infantil E estava também cantando ao Senhor E eu quero mandar um abraço muito especial Para todos vocês Da área 64 Da área 13 E de todas as crianças que estão nos assistindo Porque estamos chegando agora Ao momento da oração E eu quero convidar a você Para orar por todas as crianças do mundo Estamos num período Que nas orações aqui Do Círculo de Oração Infantil Na TV Nós estamos orando pelas crianças Porque as crianças estão precisando Muito das nossas orações E nós vamos orar hoje Quando a Tia Bruna Ela vai orar ao Senhor Então sinta-se Agora no meio dessa oração E se você Tiver algum parente Algum amigo Que está fora do nosso estado Fora do nosso país Então se ajoelhe no lugar dele Porque agora A Tia Bruna Nesta oração Vai orar por todas as crianças Do mundo Tia Bruna Vamos fazer uma oração Por todas as crianças Elas necessitam muito Das nossas orações Hoje, né? No contexto que nós estamos Vivendo hoje Vamos orar? Amém Crianças Eu convido vocês agora A fechar os olhinhos Iremos entrar agora Mais uma vez No Trono da Graça Falar com o nosso Jesus Ele está pronto A nos ouvir E assim oremos Senhor nosso Deus Nós te agradecemos Senhor Por este Círculo de Oração Seu Coenular Que tem abrangido Todo Senhor As nações Estende a Tua mão poderosa Sobre todas as crianças Senhor Protege de todo o mal Livra Senhor Das ideologias Senhor Maligna e satânica Que tem lançado Sobre nossas crianças O Teu nome tem poder Senhor Para proteger Todas as crianças Em todas as nações Aquele país da África Senhor Aquelas crianças precisam Senhor De uma proteção divina Da Tua parte Ah Jesus Protege Nas escolas Em casa Ajuda Senhor E em Teu Santo Nome Nós Te agradecemos Amém Glória a Deus Então Se você crer O Senhor vai te responder Glória a Deus Você sabia que Todas as vezes Que nós oramos ao Senhor Ele A Bíblia diz que Ele inclina os ouvidos Para ouvir as nossas orações E oração de criança Ele ouve Viu Nós temos prova disso Porque muitos milagres Têm acontecido Na família das crianças Por causa das orações Que as crianças fazem Muitos milagres acontecendo E muitos agradecimentos Por isso que a gente tem que crer Vamos cantar Vamos sim Crer somente Deus te atenderá Então canta com a gente Crer somente Deus te atenderá Crer somente Tudo mudará Crer somente Em Deus Que sempre dá Crer somente Sempre Crer somente Deus te atenderá Crer somente Tudo mudará Crer somente Em Deus Que sempre dá Crer somente Sempre O segredo é crer Porque se você crer O Senhor vai te responder Crer somente Sempre E agora eu quero te convidar Para nós irmos Para a nossa Agenda do COI Hoje teremos Muitos aniversários E eu quero convidar a você Para conferirmos aqui Quais os aniversários Que iremos ter hoje 19 de 11 de 2022 Olha lá em Timbi Na rua Maranguape Na área 17 Na área 17 Maçaranduba Na Maçaranduba 4 Viu Na área 14 Planeta das Flores Na área 63 Loteamento Celeiro Santa Tereza Na área 62 É uma inauguração Que beleza Vamos inaugurar Um ciclo de oração infantil Loteamento Bela Vista 2 Na área 39 Também teremos Alto do Cajueiro 2 Área 26 Loteamento Curado 2 Área 39 Jardim Primavera Área 29 Córrego do Inácio Área 58 Pantanal 1 Área 55 Também teremos Impan de Areas Área 8 Alto do Deodato 2 Área 2 Loteamento Nazaré Área 25 Passarinhos 2 Área 27 Alto Santo Antônio Área 24 O R5 Ibura Segundo Noruega Área 55 Conjunto Muribeca Área 41 Jatoba 2 Área 57 Santa Maria Área 51 Caixangá Novo PS5 Área 42 Também teremos Icoab 1 Peixinhos Área 16 Terminal José Amarino dos Reis Na área 40 E você não pode perder Porque nestes dias Teremos aniversário Também eu quero te lembrar Que no dia 14 de novembro Nós tivemos uma pessoa Que completou o ano também Viu gente? A tia Fernanda Isso Teve o dia 15 Que foi feriado Dia 14 A tia Fernanda Completou o aniversário Só não vou dizer Quantos anos Ela completou Mas queremos dar os parabéns Para a tia Fernanda Que está conosco hoje Aqui no programa Que Deus abençoe Tia Fernanda Que completou o ano É Foi logo no iniciozinho Da semana E agora falando em Tia Fernanda Ai tia Fernanda Eu estou curiosa Para saber o que aconteceu Perto da meia noite Está próximo a meia noite A gente já viu o relógio Já Já viu o relógio Está chegando Próximo a meia noite Algo aconteceu Olha crianças Está na Bíblia Não é uma história De far de conta Tia Marceleide É verdadeira Então vamos lá O que vai acontecer? O que será? Vamos contar Vamos contar Só até dois Para chegar logo Vamos lá Um Dois E já Crianças Foi rápido Vamos continuar a história Olha Por volta da meia noite Quando Paulo e Silas Estavam presos Naquela prisão Olha só Eles estavam Tão presos Mas tão presos Olha Que o carcereiro Prendeu até o pé De Paulo e Silas As mãos e os pés Deles ali Presos Ele estava muito seguro Para que nada acontecesse E por volta da meia noite Algo surpreendente Aconteceu Só que por volta Da meia noite Paulo e Silas As crianças Eles não estavam chorando Com a dor Do açoito E do que eles tinham levado Eles apanharam Pois é Eles foram Machucados Mas eles não estavam chorando Mesmo estando ali presos Por volta da meia noite A Bíblia diz Que eles oravam E cantavam Hinos a Deus E todos aqueles presos Ali estavam ouvindo Inclusive o carcereiro Aquele soldado Que estava ali Na frente da cela Protegendo Para que eles não fugissem Mas a Bíblia nos conta Você quer saber O que a Bíblia nos conta? O que aconteceu Por volta da meia noite Quando Paulo e Silas Eles cantavam E oravam Hinos ao Senhor Olha Crianças Deus enviou Um terremoto Um terremoto Crianças Crianças Vocês estão vendo O terremoto Pois é Meu Deus Um terremoto Um grande terremoto Invadiu Aquela prisão E a Bíblia nos conta Crianças Que as correntes Que estavam Prendendo Paulo e Silas E aqueles presos Elas foram Quebradas Pelo poder de Deus Deus enviou Um terremoto Para livrar O seu filho Da prisão Para livrar O seu servo O seu missionário E vocês acham Que é diferente Com a sua vida Não Deus ele também Vai enviar Um livramento Um socorro Para você Eu não sei O que você está precisando Mas Deus ele vai enviar Um socorro Para a sua vida Deus enviou Um terremoto Para Paulo e Silas Livrou eles Daquele lugar E ele vai enviar Para vocês também Olha E quando aquele Cacereiro viu Que tudo estava Quebrado Os presos Procurou os presos Ele disse Eles fugiram Então O que me resta É morrer Quando ele ia Se matar Crianças Paulo disse Não faça isso Eu estou aqui Eu estou aqui Eu e Silas Estamos aqui Ai como foi feliz Para aquele Cacereiro E ele disse assim Eu não acredito Vocês não fugiram Olha Paulo e Silas Tinha um temor De Deus Crianças Ele tinha um amor De Deus No coração Olha E aí Sabe o que aconteceu Aquele cacereiro Ele foi invadido Pelo amor De Deus Ele foi invadido Pela presença De Jesus E ele disse assim Paulo e Silas O que é que eu posso Fazer para ser salvo E na palavra de Deus Está escrito Em Atos Capítulo 16 E o verso 31 Eles disseram Paulo e Silas Crê Olha Se você crê A salvação Não vai chegar Só para você não Para sua família também Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa E aquele cacereiro Aceitou a Jesus Naquele momento Aceitou o evangelho De Jesus E ele levou Paulo e Silas Para a casa dele Cuidou das feridas De Paulo e Silas E a salvação Invadiu a casa Daquele homem E não só ele Foi salvo Pelo poder de Deus Mas a sua família Também E mais ainda Naquele momento Ele e a sua família Foram batizados Com o Espírito Santo O Espírito Santo Desceu ali E batizou eles E grande festa Aconteceu ali Com o poder de Deus E vai ser assim Na sua vida também Papai, mamãe Vovó, vovô Titio Eu não sei quem está me ouvindo Mas Deus Ele tem interesse Na sua vida No seu coração Aquele cacereiro Ele ia morrer Mas Deus Ele estava ali Olhando Enviou Paulo e Silas Para aquela situação E salvou uma família Olha só Eu não sei qual a situação Que Deus está te colocando Mas Deus Ele tem interesse No teu coração E Deus Ele tem interesse Que você continue Fazendo a sua obra Não desiste Seja fiel ao Senhor Seja firme e constante Vai ser difícil As lutas vão aparecer Mas seja fiel ao Senhor Quando alguém disser Olha, para de falar De Jesus Você está falando Você está falando essas coisas Então se alguém Disser assim para você Ah, porque você é crente Vamos fazer essas coisas Aqui na escola Dançar Alguma coisa que você conhece A palavra E sabe que é pecado Diga assim Não Eu não vou fazer isso não Porque eu amo a Jesus Eu amo a Deus Como Paulo e Silas Eu quero ser fiel a Jesus Eu quero ser um missionário Seja fiel A palavra de Deus Está aqui para a gente Aprender e seguir Os exemplos Do que Deus deixou Aqui na sua palavra Amém Crianças? Então neste momento Você Que tem um coraçãozinho Olha Que ainda não conhece a Deus Está com um coraçãozinho Ainda preso E quer neste momento Ser liberto Ter um coração assim Livre do pecado Um coração onde a presença De Deus vai entrar Fecha o teu olho E diz assim comigo Vou falar e você pode repetir Aí na sua casa Você vai ser transformado Como aquele carcereiro Estava ali Foi transformado Tá certo? Então fecha o teu olho E diz assim Senhor Jesus Neste momento Eu te recebo Senhor Como aquele carcereiro Que perguntou A Paulo e Silas O que eu posso fazer Para ser salvo E eles disseram Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa E neste momento Senhor Eu te recebo Como Senhor e Salvador Da minha vida Entra no meu coração E faz morada Que eu quero Eu quero o Senhor Ser um missionário Eu quero levar a tua palavra Assim como Paulo e Silas Não me deixa Senhor Desistir Mesmo diante das dificuldades Diante das tribulações Mas eu quero ser fiel a ti Jesus entra com salvação Na minha casa Em nome de Jesus Amém Crianças Olha Deus te abençoe E não esquece Dessa lição Não esquece Dessa história Está no livro de Atos Atos capítulo 16 Pede para o papai E para a mamãe Ler novamente E guarda no coração Diante das dificuldades Se lembra que Deus Enviou um terremoto Para livrar Paulo e Silas Se lembra que Deus Cuidou daquele carcereiro E não deixou que ele Perecesse Que ele morresse E entrou com salvação Para ele E para a sua família E assim também Vai ser na sua vida Mas basta você crer E confiar Nesta palavra Que é a palavra de Deus Deus te abençoe Pessoal que está em casa Vocês gostaram de hoje Saber o que aconteceu Perto da meia noite Ah, crianças Quando oramos e cantamos O milagre acontece Foi o que aconteceu Perto da meia noite E aquele terremoto, hein? Foi Foi muito forte Foi E eles viram Viram o que aconteceu Então Você sentiu o terremoto Aí na sua casa? Ah Se aconteceu um terremoto Desse na sua casa Creia que está pertinho De acontecer um milagre Amém E eu quero agradecer A Deus por sua vida Você que entregou A sua vida para Jesus Você que esteve conosco Durante o programa todinho Queremos deixar um abraço Muito especial para vocês Queremos agradecer também Ao pastor presidente Ailton José Alves E a todos aqueles Que estiveram conosco Durante todo este dia Todo este programa Agradecer a tia Fernanda A tia Bruna E para você Que é o nosso querido telespectador Quero te convidar agora Para orarmos ao Senhor Porque é orando Que o milagre acontece E depois a gente vai cantar Um hino Cantar uma música Em adoração ao nosso Deus Que fala sobre milagres E estaremos de volta Na próxima semana Neste mesmo horário Mas você não pode desligar A Rede Brasil Porque aqui você ganha muito mais Milagres só Deus pode fazer Ora comigo Pai no nome de Jesus Estamos aqui te agradecendo Pelo milagre da salvação Por Tu ter falado conosco Neste dia E aos nossos corações Que arde Senhor Pelo milagre Pela realização Do milagre Queremos te agradecer Senhor Pela vida das tias Que estão aqui E por elas deixassem Ser usadas por ti Eu quero te agradecer também Por cada Um que estávamos assistindo Cada criança Cada adulto Cada proate Que estavam nos assistindo Eu quero te louvar E te agradecer Pela vida de todas Estas pessoas Cada um Particularmente Senhor Que tu possas realizar Um milagre na vida De cada um dos teus filhos Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por tudo Por este dia Senhor Pelo aniversário Da tia Fernanda Que tu possa dar Um presente Para ela Que no dia Do aniversário Dela Senhor Tu possas ter Alcançado a vida Dela E aniversário E aniversário É o ano todo Que ela possa receber Uma benção Durante todo o ano Que se começa Na vida dela Pai nós te louvamos E te agradecemos Por tudo Em nome de Jesus Amém E agora eu quero te convidar Para cantarmos Que Jesus andava Em toda parte Fazendo o bem E ele fazia Muitos milagres Curando os doentes E espalhando Aí as boas vindas As boas novas De salvação Então canta conosco Agora Canta com a gente Jesus andava Por toda parte Fazendo o bem Curando os doentes E expulsando os demônios Também Ele contava São boas notícias Da salvação Que Deus tem O amor A paz O perdão Dos pecados Descanso Para os cansados Milagres Milagres Que só Deus Poderia fazer Perdão Que só Deus Poderia oferecer Qualquer pessoa Que nele crê A hora A hora já chegou Histórias vão rolar Louvor e coração Você vai gostar Olhe o seu lar A hora já chegou A hora já chegou A noite Legenda Adriana Zanotto